Fala pessoal! Fala hoje aí da laje chamada Bubble Deck. Essa laje ela é confeccionada com umas esferas de plástico. Isso aí ajuda aí na redução de peso, né? Facilita bastante a passagem hidráulica, a passagem elétrica. É uma laje com uma tecnologia aí que veio para fazer a diferença. O vídeo ficou bem bacana aí. Vocês vão gostar. Um abraço aí do Tartarugo! Bubble Deck, de origem dinamarquesa, oferece solução que possibilita a troca do concreto por esferas plásticas, que chegam a reduzir 35% do peso da laje. A sustentabilidade é um dos grandes desafios do mundo moderno. Dentro do setor de construção civil, buscar tecnologias e soluções que reduzem o impacto ao meio ambiente e o uso de recursos naturais se tornou uma das premissas para ter uma obra e uma construção de excelência. O principal objetivo é fazer mais com menos, obter crescimento com sustentabilidade e produtividade com economia de custos. O concreto é um dos maiores vilões da construção civil quando falamos de sustentabilidade, acarretando impactos consideráveis ao meio ambiente. Para a produção do concreto, o consumo de matérias-primas virgens por exemplo, areia, pedra, cascário moído e água é elevado, enquanto a produção do cimento potlendio mais utilizado na construção civil causa danos irreparáveis. Estima-se que a produção do cimento é responsável por uma alta porcentagem de emissão de CO2 na atmosfera. Dessa forma, diversas tecnologias surgiram no mercado para amenizar e reduzir o impacto causado pelo concreto. Uma opção interessante para as construções é o sistema construtivo Bubble Deck, solução que permite substituir o concreto por esferas plásticas sem prejudicar o desenvolvimento estrutural da construção, tornando a laje mais leve, ainda assim, mantendo a sua resistência. O Bubble Deck é composto pela incorporação de esferas plásticas, fabricadas com resina plástica de porietileno, PEAD, e polipropileno, PT. Em sua maioria, a matéria-prima utilizada é reciclada, sendo retirada do meio ambiente. As esferas são distribuídas uniformemente entre duas telas metálicas soldadas e fixadas entre liças, ocupando a zona que seria do concreto. O sistema construtivo ainda é composto por pilares, prelagens em concreto armado montados sobre escoramento metálico e, posteriormente, complementado por concreto, capeamento. Além de reduzir os materiais utilizados, a solução apresenta um aumento de produtividade em função do seu processo industrializado e, especialmente, um significativo menor impacto ambiental. O peso é reduzido em até 35% em relação a uma laje maciça convencional. São vários os benefícios alcançados em decorrência da utilização do sistema Bubble Deck, uma vez que estamos falando de um processo construtivo industrializado que, além de reduzir a quantidade de material utilizado no canteiro e os prazos de execução da estrutura, propícia a melhoria no desempenho térmico e acústico. Aumento da flexibilidade de, possível, mudança de layouts e furos na laje, por se tratar de uma laje plana de comportamento biaxial, afirma o Vlicio Chaveiro Nascimento, diretor, geral e sócio fundador da Bubble Deck Brasil. A execução de uma laje com painéis Bubble Deck segue o seguinte método, fabricação dos painéis na central, execução do escoramento, montagem dos painéis, armação complementar através das formas laterais e concretagem. Vale ressaltar que o dimensionamento final da altura de uma laje que utiliza a solução depende dos requisitos específicos de cada projeto, variando de acordo com o vão entre pilares e sobrecargas de trabalho. Desta maneira, é definido o diâmetro das esferas, aumentando conforme a necessidade de maior resistência. Por apresentar o mesmo comportamento estrutural que a laje plana maciça oferece, não foi preciso recorrer a nenhuma normatização específica. Para a instalação da solução são consultadas normas internacionais existentes. No Brasil, os projetos são baseados em normas nacionais que abrangem o comportamento das lajes planas convencionais, aplicando-se recomendações de normas internacionais. Os requisitos de segurança são os mesmos adotados para qualquer outra estrutura em concreto armado, tanto em relação ao cálculo NBR 6.118 projeto de estruturas de concreto quanto à execução em NBR 14.931 execução de estruturas de concreto, adotando, no entanto, as premissas inerentes à tecnologia, como a redução do peso próprio, do esforço cortante do momento fletor, no caso de cálculo. São dois modelos para atender às necessidades do mercado. Os módulos são formados pelas esferas, treliça e telas metálicas. São ideais para lajes de obras pequenas ou de médio porte ou ainda para aquelas com difícil acesso e movimentação, no entanto, a vantagem é poder distribuir e posicionar o sistema manualmente. São posicionados sobre formas convencionais de madeira, assoalho, com posterior armadura complementar e concretagem. Já as pré-lajes são peças formadas pela introdução ao módulo bubble deck em uma camada de 6 cm de concreto, formando um painel pré-moldado. Os elementos são posicionados sobre escoramento com maior espaçamento, sem assoalho e consequência parecida com o módulo. Esta alternativa é ideal para obras que precisam de velocidade e redução de mão de obra. Uma das vantagens de utilizar um sistema industrializado é poder planejar a execução sem interferir as demais etapas, além de diminuir a necessidade de mão de obra alocada no canteiro devido à simplicidade na sua execução. Mesmo com um número menor de pessoas na obra, a construção de um pavimento com a solução bubble deck ganha em agilidade, podendo executar uma laje de mil metros quadrados em até seis dias. A flexibilidade da solução é outro fator vantajoso devido ao processo industrializado, uma vez que os painéis e módulos podem se adequar conforme à necessidade da obra, adaptando-se a diversos layouts de projetos. Por atender tipos de obras diferentes, há a possibilidade do fornecimento das peças através do formato Just and Time, ajustando-se para obras com pouco espaço ou com problemas no recebimento de cargas. Outros pontos a destacar são aumento da distância entre eixos, possibilitando vãos maiores se comparado com estruturas tradicionais. Essa característica ocasiona um melhor aproveitamento estrutural graças à propagação dos esforços nas duas direções. Dentro da concepção estrutural, a ausência de vigas oferece ganho de produtividade de pé direito. Além de reduzir o custo devido à eliminação de elementos e redução de fachada, a instalação do sistema permite a passagem de tubos e dutos na laje, deixando-os embutidos. Também permite a execução de furos após concretagem final da laje. A tecnologia Bubble Deck viabiliza a utilização de cabos de proteção, caso seja necessário. Por serem peças pré-moldadas, proporciona redução de aproximadamente 60% do escoramento, propiciando o maior espaçamento das escoras e adotando o uso de mesas voadoras. Quando utilizado o painel pré-moldado, as formas de assoalho são eliminadas, suspendendo o custo e execução de montagem deste insumo, diminui o peso próprio da laje em até 35%, permitindo redução nas fundações e no custo da obra. A combinação de redução de peso e eliminação de vigas possibilita aumento de pavimentos, redução de escavações de subsolo devido ao ganho de pé direito útil, devido ao uso de formas metálicas. A superfície inferior das lajes apresenta alta qualidade, eliminando retrabalho e dispensando revestimentos. Também oferece melhor controle do processo produtivo por ser executado em uma central de pré-fabricação, as esferas plásticas preenchidas de ar, incorporadas no concreto, proporcionam excelente isolamento acústico e baixa condutibilidade térmica, com boa aceitação em edifícios residenciais e comerciais. O desempenho está em conformidade com a norma NBR 15.575 edificações habitacionais desempenho da ABNT, apresenta resultados satisfatórios em relação à exposição ao fogo, em termos de estabilidade, estanqueidade e condução da temperatura. O ensaio realizado, baseado na ABNT NBR 9.607 de 2013, utilizando o carregamento estático através do uso de água em piscinas, com acréscimo de 10% sobre a sobrecarga de projeto. Por fim, vale ressaltar que a solução não necessita de nenhuma manutenção específica com o decorrer dos anos. O ciclo de vida de uma estrutura com sistema Bubble Deck é praticamente o mesmo de uma estrutura convencional, uma vez que, a diferença entre ambas reside na troca do concreto da zona neutra pela esfera, vazia, plástica, não causando reflexos quanto ao cobrimento, da armadura. O Bubble Deck é ecologicamente correto, econômico, economicamente viável e socialmente justo. O modelo construtivo é capaz de suprir as necessidades do mercado e, mesmo assim, preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais. Por este compromisso, a tecnologia apresenta selo verde com diversos prêmios internacionais. Uma laje feita com as esferas plásticas ao invés do processo tradicional, reduz drasticamente o uso de concreto, de matérias-primas como plástico e aço, a emissão de CO2, de árvores cortadas, de energia embutida nos materiais e do diesel usado para o transporte de elementos ao canteiro da obra. O alto grau de inovação em sustentabilidade em conjunto com a alta produtividade contribui consideravelmente com a obtenção da certificação LED por parte dos empreendimentos que utilizam a solução. Assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e, caso já seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe sua opinião ou dúvida nos comentários ou entre em contato conosco através de nosso Instagram AndersonFranco010. Sua opinião será sempre bem-vinda, e suas dúvidas serão respondidas com muita atenção e carinho por nós. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri